Dia de terror na Noruega. Tentado, a bomba atinge a sede do governo, mata sete pessoas e fere dezenas. Pouco depois, um homem abriu fogo contra um acampamento de jovens integrantes do partido do governo, matando pelo menos dez pessoas e ferindo outras dezenas. A princípio, acreditava-se que os ataques teriam sido lançados por um grupo extremista muçulmano. Mas não está descartada a hipótese de que seja uma ação da extrema direita do país. O centro de Oslo, a capital, parecia um cenário de guerra. Estas imagens feitas minutos depois da explosão mostram um enorme estrago feito pela bomba. Todo o quarteirão sofreu com um abalo provocado pelo atentado. O prédio onde fica a sede do governo, que tem 17 andares, teve todas as janelas destruídas. Grupos de resgate chegaram em poucos minutos para transportar as vítimas. Algumas pessoas caminhavam pelo local, enquanto partes dos edifícios ainda desmoronavam. Muitos pareciam não acreditar no que estavam presenciando. A 40 quilômetros de Oslo, na ilha de Utoia, um terrorista abriu fogo contra jovens que participavam de um acampamento promovido pelo Partido Trabalhista, que está no governo, fazendo dezenas de vítimas. A polícia prendeu o terrorista que utilizou um fuzil metralhadora e recebeu informações de que ele foi visto anteriormente no local da explosão, na capital. Um grupo extremista, denominado Jihad Alame, ou Combatentes da Guerra Santa Muçulmana, reivindicou o atentado, afirmando que se trata de uma resposta à presença de tropas da Noruega no Afeganistão. O comunicado chegou a ser publicado em sites do Oriente Médio e também afirmava se tratar de protesto contra a publicação, por jornais noruegueses, de charges, tidas como ofensivas ao profeta Maomé, fundador da religião islâmica. Os desenhos tinham sido publicados inicialmente por um jornal da Dinamarca, mas a reivindicação foi desmentida horas depois. Pela participação na Guerra do Afeganistão, ao lado dos Estados Unidos, Inglaterra e França, a Noruega já havia sido apontada como alvo potencial de ataques. Pelo atual líder do grupo terrorista Al-Qaeda, o médico egípcio Al-Zawari, que assumiu o comando da organização após a morte de Bin Laden.